Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Vamos falar das últimas informações do Tricolor e teve novidade no treinamento desta sexta-feira. Pedro Jeromel apareceu no campo e pode estar muito próximo de voltar, mas para a próxima temporada. Eu vou te explicar tudo direitinho. O Corinthians tem reunião agendada pelo Passe de Ferreira. Nós vamos conversar sobre isso porque o Corinthians quer atravessar a negociação do São Paulo. O Corinthians quer levar o jogador e quer colocar dinheiro, que deve estar muito interessado nessa questão. E informação da TC Sports, Campas está bem mais próximo do Rosário. Eles vão pagar. Vamos falar sobre isso. E a sondagem do Grêmio por um jogador do Fulham. E não é Rodrigo Muniz. A próxima temporada começa a esquentar e o Grêmio começa a se articular nos bastidores. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora para o conteúdo? Corizado, o negócio é o seguinte. Tricolor está se preparando para enfrentar o Vasco neste domingo. Despedida de Luizito Soares. Uma grande festa a torcida vai fazer amanhã na Arena. São esperados mais de 50 mil torcedores. E a preparação desta sexta-feira foi mais para tirar o jogo contra o Goiás do corpo, mais para readquirir aquela questão física, os jogadores ainda meio desgastados. Então foi mais para aquele treino mais tranquilinho. A definição deve acontecer neste sábado, aliás, treinamento lá no CT Luiz Carvalho. Renato, tenho uma dúvida apenas. E é o meio de campo do Tricolor. Porque o Carbajo está suspenso, não vai poder jogar. E por óbvio vai ter que ser substituído por algum outro jogador. O garoto Ronald é quem está bem na posição. Pode ser que ganhe mais uma oportunidade neste confronto o garoto. Então, despedida de Soares amanhã, Corizada. Passou muito rápido este ano. A torcida já está fazendo festa nas redes sociais para a despedida do jogador. Não é a despedida que a torcida queria, é verdade. Queria a continuidade do atleta para a próxima temporada. Mas fazer o quê? Tem que aproveitar. Tem que ir lá, fazer a festa, cantar, brincar, fazer a homenagem merecida a Luizito Soares pela temporada no Tricolor. A direção começa a fazer ali alguns tótens. O pessoal tira foto. Vai ter máscaras do Soares para a torcida brincar. E aparecer ali na televisão também. Vai ter bandeirões. Ou seja, vai ser uma festa digna para Luizito Soares. Uma festa sensacional, com toda certeza, que a torcida vai fazer. Então, treinamento deste sábado para decidir o time. Deve ser a mesma equipe que venceu o Goiás. Deve ter apenas essa modificação no meio por conta do Carbajo. Mas deve ser a mesma equipe que enfrenta o Vasco. Vai ser um jogo difícil. Não vai ser um jogo muito barbado, não. O Vasco está brigando para não cair. Precisa vencer. O Grêmio também querendo vencer para voltar ao G4. E ter mais um respiro no início da próxima temporada. Não precisar fazer a pré-libertadores. Então, é um jogo de muitos interesses. Mas, sobretudo, nessa despedida do Soares diante do seu torcedor. E pode ser a despedida dele com a camisa do Grêmio. Lembrando que o Soares está pendurado. Se ele levar um cartão amarelo amanhã, ele não enfrenta o Fluminense na próxima quarta-feira no Rio de Janeiro. Então, amanhã pode ser também a última partida de Soares com a camisa do Tricolor. Beleza? Vamos avançar, gurizada? Vamos avançar porque a questão Ferreira começou a ganhar corpo. E não no São Paulo. Dessa vez, no Corinthians. Como eu já tinha trazido para vocês. O Corinthians está muito interessado no passe do atleta. E a direção do Corinthians vai ter uma reunião com o staff do Ferreira na próxima semana. O empresário do Ferreira vai se reunir com o pessoal do Corinthians para definir como pode ser a saída dele do Grêmio. O Corinthians já sinalizou que quer colocar dinheiro na parada. E o Grêmio está se interessando. O Grêmio antes queria tentar uma negociação envolvendo jogadores. Para ver se conseguiria pegar um valor melhor. O Grêmio só tem 35% do passe do Ferreira. Como essa proposta não veio. Só veio a do São Paulo. E aí, com jogadores... Vamos lá. Não são tão aproveitáveis assim, podemos se dizer. E o São Paulo também queria empréstimo. Ou seja, cedia jogadores. Levava o Ferreira por empréstimo. E aí, no final da temporada, se... Vamos lá. Se devolviam tudo. Só que para o Grêmio não serve. O Grêmio está com o contrato com o Ferreira se encerrando no final de 24. E aí, imagina. O Ferreira vai para lá. Fica um ano. Aí, no final de 24, o Ferreira sai do Grêmio e vai de graça para o São Paulo. Sendo de graça com o São Paulo. Aí, que graça. O Grêmio seria o bobinho da corte. Ele teria que devolver os jogadores de São Paulo. Bom, não interessa ao Grêmio. Porque o Grêmio também não quer renovar com o Ferreira. E o Ferreira também já demonstrou que não quer renovar com o Tricolor para a próxima temporada. A informação, então, é... Vai ter reunião do Corinthians com o staff do Ferreira na próxima semana. E pode ser decidido aí os caminhos para a saída do jogador na próxima temporada. Beleza? E ó, cascalho. É o que o Grêmio vai querer do Corinthians. E o Corinthians tem a oferecer. Pode ser que tudo isso acabe se resolvendo já na próxima semana. Com o fim do Campeonato Brasileiro. Por óbvio. Gente, definição também. Dinheiro entrando pela saída de Campas. A TIC Sports está noticiando que o Rosário Central vai fazer o pagamento pelo passe do Campas. Eles tinham uma certa resistência. Desde o início eles queriam o Campas. Eu já tinha trazido essa informação para vocês. Mas eles tentavam daqui e dali fazer com que o Grêmio baixasse o valor que está no contrato. 2 milhões de dólares por 50% do passe do atleta. A questão econômica da Argentina não é das melhores. E isso acaba atingindo também o futebol. O pessoal por lá está meio receoso em grandes investimentos. Então eles tentavam baixar esse valor. Fazer com que o Grêmio cedesse um pouco. O Grêmio foi irredutível. Não cedeu. Então eles estão vendo que está chegando a reta final aí do contrato. E a reta final do tempo deles fazerem esse pagamento fixado. Então eles vão fazer o pagamento. Vão levar o Campas. Já está decidido segundo o pessoal da TIC Sports. O Grêmio vai ficar com 30% do passe do Campas para uma futura venda. E se daqui a pouco o Rosário Central não quisesse chegar aqui e pagar. Eu acredito que o Grêmio não teria grandes dificuldades se quisesse vender o Campas na próxima temporada. Até porque foi um baita de um destaque lá no campeonato argentino nessa temporada que passou. Tem mercado por fora com toda certeza. E a próxima temporada vai jogar Libertadores. Então pode ser que ele seja vendido pelo Rosário ali na frente por um valor bem melhor. E o Grêmio tendo 30% do passe do atleta pode levar uma bolada também ali na próxima temporada. Beleza? Para a gente encerrar então ainda falando de mercado. Dessa vez um mercado para o tricolor. Porque o Grêmio procura o substituto de Luizito Soares. E não sei se é o substituto que o Grêmio vai achar. É bem difícil falar em substituto para o Soares. Acho que isso é praticamente impossível. Mas alguém vai ter que jogar ali na frente. E o Grêmio está procurando esse cara. E o Grêmio foi no furra mais uma vez procurar um atacante. E encontrou. Não é Rodrigo Muniz. Que o Grêmio desde o início da temporada está muito interessado. É verdade. Mas é uma negociação difícil. E sim Carlos Vinícius. Atacante. 28 anos. Passou pelo PSV. Jogou muito bem no Benfica. Foi um dos destaques lá do Benfica. E ele pensa em voltar para o Brasil. É um jogador caro. É um jogador de... Tem um salário alto. Tem a questão do contrato com o Fulham também. O Palmeiras também está nessa parada. Também buscou informações sobre o atleta. E o Grêmio também. O Grêmio foi nessa linha. Buscou informações. Querendo saber valores. Querendo saber salários. Se ele queria voltar. Enfim. É um jogador que não é titular por lá. É um jogador que na temporada 22-23 ele fez 28 partidas. 5 gols e 2 assistências. Nessa temporada que se iniciou agora no meio de 2023. Por lá você sabe que é diferente. Ele tem 8 partidas e 1 gol. Não é um jogador titular. É verdade. É um jogador que tem muito valor. É um jogador que poderia agregar. Não seria o grande substituto de Soares. É verdade. E achar o substituto de Soares a não ser início. O Grêmio vai conseguir. Mas é um jogador que o Grêmio analisa. Mais uma opção para o Tricolor na próxima temporada. Beleza? Então o Grêmio já está de posse de detalhes sobre Carlos Vinícius e informação do Caliel Dornelis lá da Band. Beleza? Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Grande abraço e até a próxima. Tchau, gurizada. Tchau, gurizada.